Eu sei com as bebidas que você cria soltas, sua mãe quer barra gaiola. Poxa, isso é o GPC? Não, pô. Ventei morreu, pô. Não, isso nem vendeu. Nós falei. Vixe, olha isso aí. Ô, cara, desculpe, né? Não é pra eu não ter falado, não. Não é pra eu não ter falado, não. Viesse me dar uns dez reais, pô. Posso ficar calado? De dez em dez, isso o moleque ia ficar aí. Isso aí gosta. É por isso que o apelido dele é cão miúdo. É o cão miúdo. Eu gosto de uma briga, porque ele entra no grupo só pra brilhar. Só pra causar isso, pô, velho. Para de ser criador de forda, pô. Cão miúdo. Ah, dá mais dentro do gordinho. Cão mui, cão mui. A bicha ainda é pinta e que não é um passarinho, né, velho. Rapaz! Escovado. Meu Deus, mas o meu ainda nem piou ali, meu pobre não é seu. O meu tá nele no bicho, tem um pobre não é seu? Você tem um pobre não? O passarinho dele só caiu depois das derrubas. Tá cantando? Tá. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Olha lá o outro. E o outro também? Olha lá o outro. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Olha lá o outro. Ali o Louvinho tá mais perto. Olha lá o outro. Olha lá o outro aí. Olha lá o outro aí. Olha lá o outro. Já comem três aqui em nós. Vou dar uma parte aqui. 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 Eu ia trazer o papo. Mas como eu não ia vir. Aí eu nem mexerei em nada. Aqui é bom pra dar uma daqui. É legal. Eu sei que as bebidas que você cria solta. Sua mãe quebra a gaiola. Eu sei que as bebidas que você cria solta. Sua mãe quebra a gaiola. Poxa, isso é o GPC? Vendeu, pô. Vendeu, pô. Vendeu, pô. Não, esse nem vendeu. Pronto, fala aí. Vixe. Olha esse aí. Ô, cara, desculpe, né? Ô, velho. Não é pra eu não ter falado, não. Vem de pã. Se tivesse me dado uns dez real, pô. Pode ficar calado? De dez em dez, esse moleque ia ficar aí. Isso aí gosta. É por isso que o apelido é cão miúdo. É o cão miúdo. É o cão miúdo. É o cão miúdo. Eu gosto de uma pílida porque ele entra no grupo só pra brilhar. Só pra causar de porra. Para de ser criador de porra da porra. Cão miúdo. Cão miúdo. Cão miúdo. Cão miúdo. Cão miúdo. Cão miúdo. O bicho ainda tem que que não é o passarinho, né, velho. Cão miúdo. Cão miúdo. Cão miúdo. Só tô sonando o meu ainda nem o pior ali, hein, meu pobre. O pobre nasceu. O meu, o assassino, não presta. É o pobre nasceu. Você tem o pobre? O passarinho, sim. O passarinho dele só cata depois das eras, né? Não tá bom, você lá. Só mais no bocó. Qual? O meu. Tá tentando? O salco um dia em cima. Você tá despejando a dor. Não. Olha lá o outro lado. Era de melhor assim, né? Era de melhor. Era de melhor. E o outro também. Mas eu dei uma de melhor. A primeira ser é bosta. Bosta, vai. É gelada, vai. Daqui a bosta. Ali o Luvinho tá mais perto, menina. Olha da última vez ele só puleu até isso. Eu faço ai ó, eu vou fazer o meu casal também Então vamos xalá para a doida Já fiz um trem aqui em nós Toma uma patinha que já gostei Vamos xalá, vamos xalá Fernando, eu ia trazer o papo né Eu ia trazer o papo mas como eu não ia vir Aí eu nem mexia em nada Aqui é bom para dar um beijinho É bom para dar um beijinho É bom para dar um beijinho Eu sei quais as bebidas que você cria solto Sua mãe quebra a gaiola Hã? 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 Pô, cara desculpe Hã? Hã? Vendeiro Rapaz não vai falar Wednesday Não é pelo que não perdida não É pelo que o rapiz dele é peao miúdo Cão miúdo Parece que entra no grupoois Energy Fala de ser criador de forja, porra! Caiudo! Ah, dá mais doce golzinho! O bicho ainda tem que que não é o passarinho, né, velho? Rafa! Descovado! Meu, meu, ainda nem piou, né? Pobre nasceu! Pobre nasceu! Pobre nasceu! Você tem um pobre aí? O passarinho dele só caiu depois das delas, né? Não tá bom o bicho, não, né? Também é bom o bicho! Tá tentando? É! Você tá despedindo lá, só lá! Hum! Olha lá o bicho, ela me tocou de novo! É a primeira aula, né? 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 É, sei lá! Vai dar um bicho, tá? Vai dar um bicho! Ali o Luzinho tá mais perto, menino! Vai dar uma vez que ele só com isso aí! Vai dar uma auta aí, ó! Vai dar uma auta aí, ó! Vai dar outra vez, ó! Vamos tá lá pra mim! Já comem três, aqui, nós! Vai dar uma parte aqui já comenta aqui! Eu tenho pra vida do Papa! Eu tenho pra vida do Papa, né? Eu tenho pra vida do Papa, né? Eu ia trazer o Papa, mas como eu não ia vir, aí eu nem mexer em nada! Não querem, é bom pra dar uma daí! É, não é? É, não é? É, olha! Eu sei que as bebidas que você cria solta, sua mãe quer barra gaiola. Não faz ouvir isso não, senão o Gustavo vai chorar. Isso é o jeito que você quer? Não, pô. Até morreu, pô. Não, ela só envendeu. Pronto, fala aí. Vixe, olha isso aí. Ô, cara, desculpe, não é pra me ter falado, não. Você ia ter me dado uns 10 real, pô. Pode ficar calado? De 10 em 10, isso o moleque ia ficar aí, porque isso aí gosta, não foi porra. É por isso que o atriz dele é cão miúdo, meu. É o cão miúdo. Eu gosto de uma briga, porque ele entra no grupo só pra brilhar. Só pra roubar isso, pô, velho. Para de ser criador de fórmula, porra. Cão miúdo. Ah, dá mais dentro do gozinho. Ui, ui, ui. O bicho ainda assim, porque não é o passarinho, né, velho? Rapaz, descovado. Meu Deus, o homem meu ainda nem pior ali, meu pobre nasceu. O maior que tá no prédio, é um pobre nasceu. Você tem um pobre? O passarinho dele só canta depois das delas, né? Tá dando um bocinho lá. Tá dando um bocinho lá. O meu. Tá cantando? É. O salponezinho tá pegando o que na barulha. Você tá despejando lá, não. Não, não. Hum, olha lá o outro lá. Não tô de novo. O primeiro, né? O primeiro, né? O primeiro, né? O primeiro, né? E o outro ali também? Ah, eu vou demorar um bocinho. O primeiro é bocinho. O primeiro é bocinho. Bocinho, caralho. Ah, meu. Não, acertou. É gelada. Vai dar um bocinho. Aí, o Louvinho tá mais perto, menino. Não, da última vez que ele foi o meu, até isso. O que é o meu canal também. Vamos falar pra mim. Já fiz um trem aqui em nós. Toma a lapadinha que já fez aqui. Vamos falar pra mim. Fernando, eu ia trazer o papo, né? Eu ia trazer o papo, mas como eu não ia vir, aí eu nem mexia em nada. Aqui é bom pra dar um dedinho. É bom pra dar um dedinho.